Flora transitória ou superficial da pele são de fácil eliminação. Normalmente resolve com a higiene correta das mãos, utilizando água e sabão. Essa flora transitória das mãos é composta pelos micro-organismos responsáveis pelas infecções hospitalares, que são as bactérias grãs negativas. Por isso, é da extrema importância que os profissionais de saúde higienizem as mãos de forma correta, com finalidade de evitar que ocorra surgimento de infecções cruzadas.